Boa noite pessoal, trazendo mais uma dica para vocês né, eu particularmente não sei falar espanhol, não sei falar inglês, mal, mal português, para quem sabe falar espanhol é mais fácil né, então em relação a se hospedar aqui no Peru, você nunca vai encontrar o nome pousada certo, vai encontrar talvez hotel, mas na maioria das vezes hospedagem, o nome hospedagem, agora se você for procurar, que eu faço assim, quando já está o sol se pondo, umas 4 horas da tarde de antes, aí no povoado eu vou passando, eu vejo se tem o nome hospedagem né, quando tem eu paro para perguntar a um motorista de tuk-tuk, ao pessoal do pôr de gasolina, aí você sempre pergunta, onde tem um hospedagem né, hospedagem, você fala assim, aí ele entende, aí ele vai dizer onde tem, se você perguntar onde tem hotel, ele não entende, pousado ele não entende, mas se você se hospedagem, ele tem ali naquela rua, então lá na frente, ou no próximo povoado, ok, aí fica mais fácil de localizar um hotel, uma pousada para você dormir, aí quando chega lá na hospedagem né, você vai na recepção e você nunca fala aí, tem um quarto para dormir, um apartamento para dormir, que ele não vai entender, não vai entender de forma nenhuma, ele só vai entender, se você perguntar bem assim, uma habitação disponível, ou seja, se tem uma habitação disponível, ele só entende com essa palavra, habitação, habitação disponível, aí você pergunta, aí ele vai dizer sim ou não né, aí você vai ter que dizer para ele, se é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, ou seja, uma pessoa, duas pessoas, ou três, você vai dizer a quantidade de pessoas, aí ele vai entender, que é para uma pessoa, ou duas pessoas, certo, então, então, quando você acerta com ele, o valor da hospedagem, ou seja, da habitação, né, você vai ter que dar o seu documento de identidade, ele vai anotar tudinho lá, você faz o pagamento, umas recebem só em efetivo, que é o dinheiro, outras recebem em tarreta, que é o cartão, né, e você sempre tem que procurar um hospedagem, você não vai dizer a palavra garagem para sua moto, certo, a palavra certa que eles, é a palavra certa que tem que dizer, para eles entenderem, se você dizer garagem, ele vai entender, é cocheira, cocheira, é, tinha esse cocheira? Cocheira é para guardar a moto, certo, então, é somente uma dica para as pessoas aí, principalmente motociclistas, que nunca veio ao Peru, eu já estou vindo pela segunda vez, cada dia que venho, eu estou aprendendo mais, da outra vez eu sofri bastante, dessa vez eu estou sofrendo menos, e a gente vai aprendendo, adquirindo conhecimento com o dia a dia, e vai passando para os amigos, então, essa é só uma dica para quem nunca veio, não sabe falar espanhol, então, já serve para você aí, para não sofrer muito, certo, valeu? Expedição Alasca, carimbada e assinada por Jesus.